D. Mauro, se eu for participar de uma missa, e você também, mas se nós chegarmos atrasados, essa missa ainda tem validade para nós? Ou existe mesmo aquela história de que se eu chegar até o Evangelho, ainda está valendo? Como fica isso? Nos explique. Porque antigamente, aqueles que não eram batizados, não participavam da missa a partir do ofertório. Aí então surgiu esse mito, que chegar até na hora do Evangelho, então valeu a missa. Mas o mandamento da igreja pede para que nós participemos das missas inteiras, os domingos e dias santos de preceitos. A grande questão é, se eu chegar atrasado, eu posso comungar? Quanto à comunhão, desde que eu chegue, esteja preparado, eu posso chegar a qualquer momento e recebê-la. Agora, para o cumprimento do preceito dominical, é necessário que eu participe do começo até o fim. É claro que existem momentos que você, por culpa própria, você chegou atrasado. Isso é lógico que não é pecado e tudo bem, valeu do mesmo jeito. Mas a gente precisa fazer sempre o esforço para começar e terminar. E não fazer, como em alguns lugares, que o padre no final da missa tenha que dizer. Ide em paz, que o Senhor vos alcance lá fora.